Os jornais do dia 8 de setembro, no mundo inteiro, falam em prelúdio do golpe no Brasil. O Brasil, o maior país da América Latina, é uma referência geopolítica importante no hemisfério sul, ele voltou a habitar as manchetes dos jornais no mundo como um país que tem um presidente que ameaça golpe. Se você pega BBC, Presidência Sai dos Trilhos, Prelúdio de Golpe, o New York Times, destaque que Bolsonaro quer mostrar força e fala também Prelúdio de Golpe. Mais do que isso, você pega o Washington Post, você pega o Clarim, El País, o Le Monde francês, uma nova história começa, diz que Bolsonaro quer escrever nova história a partir de golpe. O Brasil é hoje fonte de preocupação em nível internacional, não só aqui. Não só aqui. O que foi que aconteceu nos últimos meses, em especial? Houve uma explicitação do golpismo. Hoje, você pode gostar do Bolsonaro, você pode ter votado nele, mas eu tenho certeza que você não autoriza uma ruptura institucional e um golpe. O golpismo, ele desestabiliza economicamente, socialmente, politicamente o país. O golpismo ficou mais explícito. Ele gera o caos para colher as condições, inclusive, do golpismo. Veja, ele inflamou o fechamento de estradas para, inflamando a sua base, uma base pequena, minoritária, mas fanatizada e, portanto, violenta, disposta a muita coisa, inclusive a violência. Vejam as cenas que foram protagonizadas em Brasília, em Brasília, e que ele planta o caos para tentar colher as condições de se manter no poder. Por que isso? Porque, obviamente, os seus malfeitos, de Bolsonaro e sua família, estão sendo descobertos. O esquema de rachadinha, o esquema da compra das vacinas, que a CPI da Covid está descobrindo, mas mais do que isso, o derretimento da economia do país.